Olá, confira os destaques da sessão plenária desta quinta-feira, dia 20 de agosto. Os vereadores aprovaram dois projetos, um projeto de lei e um projeto de resolução legislativa. Esse projeto de lei é de autoria do Poder Executivo e autoriza a abertura de um crédito no valor de 80 mil reais no orçamento. O outro projeto, este de resolução legislativa, é de autoria da mesa diretora aqui da Câmara. Ele atualiza a lei do livro, que trata da publicação de obras anualmente aqui pela Câmara de Vereadores. Além disso, nós tivemos o expediente nobre. Esse espaço foi utilizado pelo vereador Jorge Trindade, o Jorjão. Ele prestou uma homenagem à Universidade Federal de Santa Maria pelos 60 anos de fundação. O reitor da Universidade também esteve presente na sessão ordinária. Continue acompanhando os destaques da Câmara no canal 18.2 e também nas nossas redes sociais. Até mais!